Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Bebendo o que eu pedi a Deus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá no G, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no G, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando entro na pista certeza que muita pota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando entro na pista certeza que muita pota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Bebendo o que eu pedi a Deus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá no G, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no G, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando entro na pista certeza que muita pota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando entro na pista certeza que muita pota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota